Bom dia, Gilvan. Bom dia, Lino. Gilvan, eu queria saber, você é uma experiência, um dos pouquíssimos atletas que estava naquela competição de 2017-2019, o Jorginho, o Lucas que deu. Eu queria saber até onde esses tropeços, esses resultados ruins, essa sequência de três jogos sem vencer, até onde isso faz parte de uma oscilação do clube e a partir de quando isso pode ser chamado de uma fase. Eu acho assim, começamos bem o Campeonato Brasileiro diante de uma grande equipe, que é o Flamengo, ninguém esperava o resultado que foi, em seguida tivemos o resultado, porque a gente queria a vitória também, que era contra o esporte, mas com a Mendes dificultou um pouco, em seguida perdemos para o Inter, fora de casa, que é o primeiro tempo que a gente teve de chance de fazer gol, fizemos um belo primeiro tempo, segundo tempo foi um segundo tempo muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente consegue impor. E o jogo agora no Clássico, diante do Goiás, onde a gente propôs o jogo, mas eu acho que a gente finalizou pouco, eu acho que o Atlético tem muita crescita dentro do campeonato, foram quatro rodadas, a gente venceu uma, empatou uma e perdeu duas, é chato perder, ainda mais um clássico, né cara, diante do Campeonato Brasileiro, mas agora a gente já tem que deixar para trás, tem que pensar no jogo de quinta-feira contra o São José, que é uma equipe muito qualificada, é um jogo que vale muito para o clube, nem só para o clube, como para nós atletas também, questão de premiação, valorizar o clube, então a gente está tento tudo isso para fazer um grande jogo e a gente espera uma equipe mais aguerrida, mais vibrante dentro da competição. Juliano Moreira. Gilvão, o Atlético se perdeu no Campeonato Brasileiro e como vai ter a concentração para uma decisão de Copa do Brasil, tendo que mudar a configuração tudo muito rápido? Eu não teria se perdeu, mas assim, eu acho que foi um momento ruim ali no Atlético, mas isso tem que passar muito rápido, coisa ruim na vida da gente, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que trazer lembranças boas, como foi o jogo contra o Flamengo, porque a gente jogou um grande jogo, atento, ligado a todo momento, então é dessa forma que a gente tem que encarar o São José, que é uma grande decisão para a gente. Alex Rodrigues. Bom, Gilvão, primeiramente, quando estou falando com você, é um cara experiente, já tem conhecimento da competição que o Atlético está disputando, em 2017 o Atlético não teve um início tão bom na competição, depois conseguiu se recuperar, mas não há tempo de escapar do rebaixamento. Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima, é do que o Atlético veio apresentando esse ano, principalmente em termos do futebol, quando o time foi comandado pela comissão permanente, pelo Eduardo Sousa, pelo Jorge Soter, aí depois chegou o Paulo Sanches, quando o Cristóvão chegou, o time deu uma caída, tanto que o Cristóvão acabou demitido. Como a Ternambuco começou bem, caiu um pouquinho. Dá para a gente considerar que, de repente, os conceitos, os trabalhos feitos pela comissão permanente, são mais fáceis de serem assimilados por vocês, jogadores, do que com relação aos treinadores que estão passando pelo Dragão? Não, eu acho que os pessoal que está aqui já há muito tempo conhecem o clube, claro. E o treinador que chega, o Wagner, o Wagner é um cara experiente, treinou grandes clubes aí do Brasil, é um cara que o grupo confia muito, é um cara que deu confiança para a gente, é jogado igual para outro time de maiores expressões, é um cara que está no dia a dia, que gosta de trabalhar, cobre a gente, é um cara do bem e a gente está aceitando muito o trabalho dele, porque a gente vê coisas boas no trabalho do Wagner. Então, é um cara do bem, a gente está bem servido de treinador, como o João Paulo, o Edu, que está aqui há muito tempo, todos aqui estão fazendo parte. Aqui é uma família, independente de quem está, uma família, e a gente acolhe quem chega muito bem. Jairinho? Jairinho, um forte abraço, bom dia. Eu quero que você entenda o meu questionamento, porque no futebol, como jogador experiente, como capitão da equipe do Atlético, você sabe que quando o momento está ruim, o primeiro que paga o pato é o treinador. Nesse momento, o Wagner Monsinho já começa a ser questionado, já existe uma pressão da mídia, uma pressão da torcida, da diretoria, enfim. O João Paulo, você acha que é justo quando o momento não é bom? O primeiro a pagar o pato é sempre o treinador de futebol aqui no Brasil. Você acha que isso é justo? E até em cima desse questionamento, pelo seu conhecimento e experiência no futebol. João Paulo, o jogador quando o momento é ruim, ele fica acomodado sabendo que primeiro quem paga é o treinador? Eu acho que primeiramente, eu acho que tem que dar mais tempo ao treinador quando chega no clube. Foram quatro rodadas, o Wagner fez grandes jogos com o Flamengo, o Sporting, eu falei, se tem o primeiro tempo do Inter. Aqui contra o Goiás também a gente propôs o jogo. É um cara, como eu falei, um cara do bem, eu acho que tem que respeitar mais o ser humano, porque imagina você chegar no trabalho e ser mandado embora com dois meses, um mês e isso é difícil para qualquer um. E nós jogadores estamos do lado do Wagner, do Massim a todo momento, né? Porque, como eu falei, é um cara do bem, cara. Um cara que é experiente, já jogou bola, sabe como que é. E nós, no grupo aqui, está bem tranquilo, né? A gente tira isso de letra, porque a gente tem que estar focado muito nesse jogo toda da Copa do Brasil, porque vale muito, cara. Vale muito para o clube, vale muito para nós. É um grande campeonato, todo mundo está vendo. Então, é uma grande oportunidade para a gente reverter o quadro, né? De vir em duas derrotas em seguida, é chato pra caramba, momento de derrota. Mas nosso grupo é um grupo bonito, junto com a comissão, acho que a gente vai crescer. Natália? João, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se você já jogou em gramado sintético, se esse gramado sintético lá no Paço da Areia vai ser uma dificuldade a mais para o Atlético, né? E também sobre essa vontade que o Atlético tem de postura que o Dragão tem que ter contra o São José. Nat, eu joguei na Arena do Atlético, né? Na Atlético Paranaense, né? Já me falaram que é um pouco diferente, né? Um pouco mais duro lá do que a contra o São José, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo isso, para qualquer dificuldade, e a gente surpreender o adversário. Eu acho que a gente tem que estar muito concentrado. Quando o Atlético está concentrado naquilo que tem que fazer, eu acho que o nosso time vai bem. Então, já conversamos sobre isso e a gente está muito focado nesse jogo, Natália. André Isaac. Então, é, João. Ainda, eu era um profissional André, no Goiás, ele declarou ontem, era começado, ele falou do que o presidente, ele estava observando o azar do Guadalupe, que havia, dentre vocês, uma definição às vezes, uma série de tibola, quem toca para quem. Então, ele disse que quando ele entrou em luz, ele ficou ligado nisso. Então, quando você observar mesmo para a sequência Copa do Brasil, quinta-feira e campeonato brasileiro, vocês têm uma maior definição da saída de bola? É, a gente está atento a isso também, não dá praxe para o adversário. Mas a gente tem que jogar, saída de bola tem que sair sim jogando, independente se errar ou não. A gente treina para isso, para fazer o certo no jogo. Às vezes acontece um erro, errar é do ser humano também, mas qualquer um está sujeito de errar e a gente tem que pensar sempre em evoluir. E isso a gente vai fazendo no dia a dia com o Wagner. O Wagner é um cara que está nos ajudando bastante, independente de qualquer coisa, está nos ajudando muito. Nós jogadores temos que reagir, nós que estamos dentro de campo, temos que reagir. Então, nós estamos muito concentrados para esse jogo do São José, para fazer uma grande partida. Jânio e José? Bom dia, João, tudo bem? Bom dia. Vamos falar contigo. Opa! Bom dia, tudo bem? Você é uma liderança forte, tem um mal visto, alguns jogadores que sempre assumiram essa condição desde o ano passado. O Assir também. Como é que tem sido a conversa que você fez nesse momento dessa queda de rendimento, de resultados negativos? Não há mais o fechado, porque é proibido, mas há aquela conversa de campo, aquele contato com os mesmos funcionamentos. Como é que vocês estão se organizando, se articulando para que o Atlético, primeiro, consiga essa reação? E também gostaria de saber se essa semana, para vocês, é uma semana decisiva, já que vocês têm Copa do Brasil, que é um jogo que vale o vale, e depois tem um Ceará na sequência. Então, a gente sempre conversa entre nós, às vezes, como o jogo do Goiás, a gente reuniu um dia antes, na concentração, conversamos entre nós, a importância que era da vitória, mas não aconteceu. Agora, como eu falei, bola para frente, porque nossa equipe é uma equipe muito qualificada, tem jogadores muito bons, jogadores que estão querendo vencer, jogadores que estão com muita gana de vencer, então isso é fundamental. Eu acho que é uma semana decisiva, sim, uma semana que, como eu falei, vale muito para o clube, vale muito para nós, atletas, que é uma premiação muito boa para o clube, para nós. Então, a gente está atento a isso, para não pecar, não ter erro, erro zero nesse jogo. E daqui para frente, a nossa equipe tem que estar muito mais concentrada. Beleza, pessoal? Obrigado.